Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Na verdade, todos os jogos, aqui pra frente, são importantes e decisivos, né? Nós passamos ali três decisões, agora vem mais uma pela frente. Acho que o grupo tá confiante, porque é meio do poderista diferente pelos jogos que nós fizemos ali diante de Corinthians, Fluminense e Botafogo, né? A equipe do campo pelo título também, sabe que não é fácil jogar contra o São Paulo, lá, um grande equipe, um grande globo, mas se a gente entrar com o mesmo empenho, com a mesma vontade que nós entramos nesses últimos jogos aí, a gente tem tudo pra conseguir novamente uma vitória. São Paulo, como eu falei, é uma equipe que tá acostumada a decisões também, grandes jogadores e... A gente sabe que qualquer vacilo pode ser fatal, então a gente tem que ir com a mesma determinação, a mesma concentração que a gente tem tido nos jogos, todo mundo se ajudando, tanto na hora de atacar, tanto na hora de marcar também, pra que a gente não deixe o São Paulo criado oportunidade, e quando a gente conseguir criar, pra caprichar pra fazer o doce. É um grande presente, com certeza, uma vitória diante do São Paulo. Eu deixaria o meu aniversário no domingo mais completo.